Música E com a lua amanhece, já chegou um novo dia Se a lua cresce, quando a lua chega Eu componho os meus braços, igual a fase do mar Se é linguagem, estou linguado de amor Procurando uma nova forma de me inspirar O meu dessa lua cristalina Primeiro feito pedindo, primeiro namorar Seguindo o meu caminho, sou o filho dessa lua Por sempre espiar Sempre espiar Sempre espiar Sempre espiar Música Lua de prata Pra dia da lua Clareia minha rua Ilumina minha luz Vou debulhar Tanto versos de poesia Na tua noite Aconteço E com a lua amanheço, já chegou um novo dia Música Se a lua é crescente, ou lua cheia Eu componho os meus braços, igual a fase do mar Se é linguagem Se é linguagem, estou linguado de amor Procurando uma nova forma de me inspirar No brilho No brilho dessa lua cristalina Me vejo feito menino, o primeiro namorar Música Seguindo o meu caminho Seguindo o meu caminho Sobre o brilho dessa lua Sempre a espiar 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 No ar de prata Só falei o nome de um compositor Mas em parceria com Edinho Oliveira Carlos Silva e Edinho Oliveira Música Música Música